Sou ferro Tô me sentindo bem melhor que antes Não é mais jogo de iniciante Ela me olha e diz que me ama Tacando fogos toda nessa cama Fudendo quase toda semana Morena do cabelo cachalo Perfumada de semiaque Misturando esse paque com o trai Só de ela me ver ela que é mais Nina me deixou apaixonado Tentando enquanto eu fumo um baseado Histórias de chantão só pra comemorar Tentando ela não para de gozar Fumando mais no Aperabá Eu tô vendo ela toda excitada Ela mordendo o peito olhando pra minha cara Amor eu não tô entendendo nada Diga ela Venho toda exercitada Chegando em dose grande madrugada Bebendo dando alô pra minha cara Pra minha cara Acendendo o cigarro Acendendo cigarro de paque Na janela Tá soprando a fumaça De champanhe enchendo a nossa caça No quarto nós fizemos uma graça Tira sua roupa Tira sua roupa e chama o meu dom Vai se envolver com o meu jeito bom Amor baby baby eu te faço gozar Gozar, gozar Vou subir escada Vou subir escada pra pedir teu pai Te amar de jeito sem bagulho Dois Ela me olhando chamando de amor Quer fazer homenagem junto com as amigas Telefone toca então boas-vindas E toma saque quente Móia adrenalina Deitado na cama ela vem por cima Fala do altinho tá maior delícia Oh... 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 Diga ela quem me liga Hora do adrenalina Na mistura de Dubai Nessas ilusão fumaça bem Essa é duas troças de champanhe Bate de olho azul da barra Com ursinho elevado Caído é na calçada Tchau